Na Polícia Rodoviária Federal, a preparação para o feriado de finados já começou. É que neste ano, a data coincidiu com o outro feriado, o do servidor público. Por isso, a operação começa às zero horas desta sexta-feira. A PRF fiscaliza cinco BRs no Maranhão. Então, nos pontos principais de maior demanda, como é aqui na entrada de São Luís, onde tem um milhão de habitantes, mais de um milhão na ilha, e a única saída terrestre, então exige um cuidado maior. Durante esses dias, haverá reforço na fiscalização, orientação de trânsito, além de maior efetivo, disponibilização e utilização de equipamentos e sistemas que vão ajudar nas atividades policiais. A ideia é facilitar o fluxo de veículos e pessoas. Também haverá restrição de tráfego para veículos de carga longos, em vias de pista simples em todo o país. Na sexta e na segunda-feira, a restrição começa às quatro da tarde e vai até às zero hora. E no sábado, das seis da manhã até meio-dia. E para os motoristas, vale a velha e boa cautela. A ultrapassagem é indevida, a embriaguez ao volante, o motociclismo e dentre outras coisas que provocam os acidentes, principalmente acidentes mais graves, como é o caso da ultrapassagem. A ultrapassagem é indivíduo.